Olá, bom dia. A presidenta Dilma Rousseff está na Rússia e neste momento ela participa da sessão plenária da sétima cúpula do BRICS. Essas são imagens da foto oficial dos líderes do grupo, que é formado por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. O tema da cúpula é parceria BRICS, um fator pujante do desenvolvimento global. O foco dos debates é a situação econômica mundial. No encontro, eles conversam principalmente sobre o novo banco de desenvolvimento e buscam soluções para aumentar o comércio e os investimentos. O repórter João Pedro Neto está em UFAH e traz outras informações sobre a cúpula do BRICS. A sétima cúpula dos BRICS aqui em UFAH, na Rússia, acontece em um momento de aprofundamento das relações do grupo. Isso porque começa a sair do papel a primeira instituição dos BRICS, o novo banco de desenvolvimento, que vai financiar projetos de infraestrutura e de desenvolvimento sustentável em países emergentes, de forma complementar a outras instituições financeiras internacionais. O tratado de criação do grupo já está em vigor. A previsão é de um capital inicial de 50 bilhões de dólares e as primeiras operações do banco devem começar a ser feitas no começo do ano que vem. O Brasil indicou o economista Paulo Nogueira Batista Júnior para uma das vice-presidências do banco, que está sendo estabelecido em Xangai, na China. Também deve entrar em vigor em breve o acordo do arranjo contingente de reservas, um fundo de 100 bilhões de dólares, ao qual os países dos BRICS podem recorrer em momentos de dificuldades financeiras. Esses avanços à criação do banco e do fundo foram anunciados no ano passado durante a cúpula dos BRICS em Fortaleza. E aqui em Ufá, além de encontros entre os líderes e encaminhamentos sobre esses pontos, vai ser feita uma declaração conjunta e divulgado um plano de ação, com sugestões para ampliar a cooperação entre os países dos BRICS. De Ufá, na Rússia, João Pedro Neto. E nós podemos voltar a qualquer momento com outras informações sobre a viagem da presidenta Dilma Rousseff à Rússia. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Legenda Adriana Zanotto